No paredão do BBB-23, puxo a Domitila no contra-golpe. Antes mesmo do quinto líder ser definido, Fred já sabia que estava no paredão do BBB-23, Globo. Durante a prova de resistência, o brother passou mal e foi o sexto eliminado. Ao escolher uma das consequências disponíveis, Fred parou no paredão. Ele ainda pode se livrar caso vença a prova bate e volta. Durante o programa de domingo, ele ganhou um contra-golpe e puxou a Domitila. Eu já imagino que isso poderia acontecer, diz Fred em sua justificativa. A gente tem uma troca muito legal. Mas no ranking de troca aqui dentro, infelizmente, vai ser a Domitila. Fred